Nesse vídeo eu vou falar sobre o lucro de 22 bilhões de dólares que a Pfizer teve em 2021, sobre a indústria farmacêutica e sobre o livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Então, se por acaso você gostou desse tema e ficou curioso para saber o que eu penso sobre isso, por favor, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like nesse vídeo e fica comigo até o final. Eu recebi uma matéria no WhatsApp dizendo que a Pfizer teve um lucro de 22 bilhões de dólares no ano de 2021 e claro, a pessoa já compartilhou a matéria dando uma opinião pessoal, falando que isso é culpa do Estado, que a Pfizer tem lobby, que a Pfizer é antiética, etc, etc, etc. E aí eu fui olhar a matéria, aparentemente é um dado fidedigno, parece que a Pfizer teve sim esse lucro em 2021, algo próximo disso, mas o que é mais importante é ver o quanto alguns elementos nos induzem a um erro. E por isso que eu vou comentar a minha opinião sobre a indústria farmacêutica e sobre a Pfizer e sobre esse caso, me baseando no clássico livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman. Porque assim, falando já sobre o que eu penso da indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica é uma opção, uma opção que nós temos no mercado, que nos oferece uma alternativa a tratar algumas condições. É importante que exista a indústria farmacêutica e que existam sempre alternativas para as pessoas escolherem o que faz mais sentido para elas. Então, uma pessoa que acha que um medicamento é um procedimento invasivo, ela deve sim ter uma opção alternativa, desde que a opção alternativa seja também eficaz e seja também segura, claro. Mas é importante que a pessoa tenha a capacidade de escolher. Então isso faz parte do mercado. E também é comum que ao conseguir solucionar grandes demandas, uma empresa tenha um grande lucro. Mas qual é o problema que uma empresa venha a ter um lucro? Desde que esse lucro tenha ocorrido de forma ética, tenha sido obtido de forma ética, desde que o faturamento da empresa seja ético, não deve ter o menor problema. Certo? Então qual é o problema que tem na Pfizer ter tido um lucro de 22 bilhões de dólares? Do ponto de vista racional e do ponto de vista lógico, não tem problema nenhum. Algumas pessoas dizem que o fato de oferecer vacinas contra a Covid fez com que a Pfizer tivesse tido uma grande contribuição nesse lucro. Mas novamente, qual é o problema? A Covid é um problema que afetou, de fato, a população mundial. Então oferecer uma solução em escala que atende toda a população mundial com qualidade, com segurança, com eficácia, é óbvio que vai fazer qualquer empresa ter lucro. Mas novamente, qual o problema de uma empresa ter um lucro bilionário vendendo uma solução real para um problema real? Não tem problema algum. Só que olha que interessante, algumas pessoas, infelizmente, são condicionadas tanto a ter uma visão negativa sobre bilionários, quanto condicionadas a terem uma visão negativa sobre a indústria farmacêutica. Então quando você lê ali na mesma frase, Pfizer, representante da indústria farmacêutica, tem um lucro líquido de 22 bilhões de dólares no ano de 2021. Isso já evoca nessas pessoas o mesmo sentimento de injustiça, de raiva, de ingratidão, toda a emoção negativa que as pessoas têm ao pensarem que o lucro líquido que a Pfizer teve causou a desigualdade no mundo. Que então, se a Pfizer agora tem 22 bilhões de dólares a mais, esses 22 bilhões de dólares obrigatoriamente saíram de pessoas pobres e, portanto, tem mais pobreza no mundo por conta do lucro da Pfizer. Quando, na verdade, a Pfizer teve lucro salvando a vida das pessoas que, por estarem vivas e com saúde, agora elas podem trabalhar. Então isso que é importante pensar também. Muitas vezes uma pessoa ganha um lucro bilionário, mas esse lucro bilionário faz com que muitas pessoas também possam ter um faturamento maior, também possam ter um lucro maior. Como a Renata Barreto sempre fala, economia não é jogo de soma zero. O fato de eu ganhar mil reais não significa que eu causei um prejuízo de mil reais nas pessoas. Talvez eu possa ganhar mil reais ajudando 10 pessoas a ganharem também 500 ou mil reais. porque a economia tem essa capacidade de produção de riqueza. A economia de uma forma estratégica, de uma forma lógica e racional, nos ajuda a produzir riqueza, a produzir recursos com qualidade. Então é bem possível que a Pfizer tenha, de fato, tido um faturamento bilionário de uma forma ética, de uma forma consistente. Agora, claro, é óbvio que a gente pode e deve sim se questionar a nossa relação com a indústria farmacêutica. Então, avaliar se de fato as pessoas foram livres para consumir tal ou tal medicamento, principalmente se de fato o medicamento condiz com a promessa de realmente ter uma eficácia, ter uma segurança. Tudo isso é muito importante. Mas isso não vale apenas para a vacina contra a Covid. Isso vale para todo medicamento. Inclusive, se a gente for pensar, a Pfizer com todo esse holofote que ela tem, é óbvio que a Pfizer tem todo o interesse em entregar um medicamento mais seguro e eficaz possível. Porque qualquer erro que a Pfizer cometa, é óbvio que ela vai receber muito mais atenção do que talvez outras opções, outros medicamentos aí, possam estar promovendo na sociedade com um nível de atenção menor. Certo? Então, é importante pensar sobre isso. O fato é, muitas pessoas talvez tenham olhado para esse fato do faturamento da Pfizer em 2021 e tiveram uma opinião pessoal que as pessoas não teriam se tivessem a capacidade de analisar os dados de uma forma mais racional. E isso, o que faz com que nós tenhamos uma opinião equivocada da realidade, é justamente a nossa interpretação baseada em elementos emocionais. É como o Daniel Kahneman fala, então, no Sistema 1, que é a forma de processar rapidamente as informações. A gente, para não gastar tempo e energia analisando todos os dados e correlacionando, a gente pega um elemento que supostamente já é o suficiente para entender a realidade e se baseia toda a nossa interpretação naquele elemento. Então, eu tenho uma opinião negativa acerca da indústria farmacêutica, eu vejo que a indústria farmacêutica está envolvida, então eu já sou contra. Eu tenho uma opinião negativa sobre um lucro bilionário, eu vejo que a indústria farmacêutica teve um faturamento, um lucro líquido bilionário em um ano, então eu já sou duplamente contra aquele faturamento. Isso, às vezes, até pode fazer um certo sentido, mas isso nos induz ao erro e nos induz a cometer injustiças. Então, é muito importante que a gente lembre sempre que a nossa primeira impressão sobre a realidade pode ter um certo sentido, mas pode estar totalmente equivocada. que a gente consiga pensar e analisar também de forma devagar, analisar também de forma consistente. Isso faz toda a diferença na nossa vida e nos permite agir e interpretar a realidade com mais justiça e com mais clareza e com mais assertividade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.